beleza pessoal mais um vídeo aqui para loja nossa hoje eu vou dar dica para vocês aqui essa semana a gente tá com esse lançamento na loja né que é da joque no caso essa aqui é uma joque de nove como e ela tem aí a quatro metros e meio qualquer a dica a dica é o salvavaras como colocar um salvavaras aqui de modo eficiente vou mostrar para vocês aqui tá vendo aqui esse salvavaras ele tem esse sistema aqui ó tá vendo ele tem esse sisteminha aqui só que esse sisteminha aqui ele não serve para o salvavaras né ele vem com isso daqui tudo né muitas pessoas usam né o salvavaras aqui se for um peixe pequeno você vai conseguir tirar mas se for um peixe grande aí que nem o último que não pegou com essa vara aqui eu tenho um vídeo no canal aí isso aqui ó o peixe puxar ele vai abrir entendeu ele não aguenta esse sistema aqui ele é muito fraco ele não é para isso então que que eu vou aconselhar aqui vocês eu vou tá fazendo aqui um furo e mostrando como eu coloco o salvavaras aqui de modo a ficar mais eficiente a nossa joque aqui e só fazer o furo a gente já volta então que que eu fiz eu fiz dois furos na verdade já tinha os furos né eu só peguei com a ajuda dessa ferramenta aqui eu só aumentei aqui o furo um dois passei aqui por dentro tá vendo aí passa por dentro e volta lá fora e dá um nó aqui e aí volta aqui o acabamento e aqui nós volta tem essa esse anel aqui que escapou e a gente volta aqui ó como se nada tivesse acontecido agora agora sim esse sistema aqui ele vai aguentar aí na hora que o peixe puxar e não rebentar então é isso deixa eu passar aqui ó vou passar aqui assim vou salvar varas e é isso galera aqui eu posso pegar essa argola aqui ó que eu tirei dali passa ela aqui atrás só para não perder aqui esse passador aqui isso aqui é tipo aqueles de chave né que nasce argola de chave já era a nossa joque aí pronta para o combate valeu e aí não